Ainda foi que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, ela não precisava trazer os pão dela, ela podia trazer um chá, trazer uma fruta, né? Eu não penso que ela conhece essa manhã. Ela não vai fazer pão, ela vai fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela. Vai fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela. Só um homem que preocupada a gente tá sendo, por causa de uma estacionada, a gente não sabe como que é. Então, eu vou fazer pão dela. Então, eu vou fazer pão dela, vai fazer pão dela, vai fazer pão dela.